O Vasco jogou seis vezes como visitante nessa Libertadores. Desses seis jogos foram duas derrotas e quatro empates. E as duas derrotas por 1 a 0. Olha o lançamento para o Luizão, essa é boa. Botou na frente, capricha Luizão, capricha Luizão, capricha. Gol! É do Vasco! É o Vasco! Luizão! Aos 24h30 do primeiro tempo silenciando o Monumental de Guayaquil. Vai muito bem, muito bem o Vasco. Um para o Vasco. Zero para o Barcelona. É o Vasco para conquistar a Libertadores. O Vasco rumo a Tóquio. Tentativa de segundo gol para a Donizete. Tem a chance, pé direito, bateu. Gol! É do Vasco! É do Vasco! É do Vasco! Donizete aos 46 do primeiro tempo. Botou pela direita, levou vantagem, botou na frente, na chegada do zagueiro, partiu, chute, saiu para o abraço, não deu para o Cevajos. Aos 46 do finalzinho, no instante final do acréscimo prometido pelo Castrilli. Botou na frente, é o Pantera. Olha como ele vai receber o toque do Juninho. Entra bem entre a zaga. Recebe na força física, na saúde, na chegada do montaneiro. Partiu a bomba entre o Cevajos e a trave. 2 a 0, bota a frente, o Vasco é o Vasco cada vez mais perto da Libertadores. É o Vasco rumo a Tóquio, 2 para o Vasco. 0 para o Barcelona, final de primeiro tempo, o Tino Marco da Castrilli. Vai se aproximando o Castrilli. Acabou! Acabou! É campeão! O Vasco é campeão das Américas, é campeão da América do Sul em 1998. O Vasco conquista a Libertadores. De forma brilhante. Pode fazer a festa, torcedor vascaíro, você merece. O Vasco chega à conquista final aqui em Guayaquil. O Vasco veio com a vantagem de 2 a 0. Deixa com a vantagem de 4 a 1. Os jogadores fazem a festa. A galera grita no restaurante do Rio. Vale o grito de é campeão. E vale mesmo o grito porque o Vasco é campeão da Libertadores. Eurico Miranda faz a festa. Recebe ali o troféu. Nicolas Leás neste momento entrega a Mauro Galvão. É o momento de glória maior do time do Vasco. Maior glória em 100 anos de história. No ano do centenário, dias depois de completar 100 anos de fundação. Os jogadores do Vasco erguem em nome da nação vascaína a taça da Libertadores da América. De forma firme, segura, bem alta. Para a imagem clara mostrar ao mundo inteiro que neste ano de 98 o futebol da América do Sul tem dono. E o dono deste futebol da América do Sul se chama Vasco da Gama. E há 23 anos atrás, o Vasco era campeão da taça Libertadores da América. Bons tempos, né? Ano do centenário e o Vasco dominando a América. E hoje, a gente amarga a segunda divisão pela quarta vez. Que diferença, hein? Depois da vinheta, a gente conversa. No radar vascaína está de volta. Eu sou o Edinho RJ. E aí, tudo bem com você? Juntos novamente para falarmos aqui de Vasco. E caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva no canal. E ative o sininho para receber as notificações. Se você quiser nos ajudar, se torne um membro. Seja membro a partir de R$ 2,99. E assim você ajuda o canal a permanecer no ar. Você também tem a opção do Pix. O Pix do canal é no radarvascaíno, arroba gmail.com. No radarvascaíno, arroba gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, arroba no radarvascaíno. Twitter, arroba radar underline vascaíno. E também no Facebook, no radarvascaíno.edinho RJ. Bem minha gente, como eu disse no início do vídeo, 23 anos que o Vasco conquistou a Taça Libertadores da América, na noite de hoje. Foi uma noite épica, que ainda trago muito bem claro na minha lembrança. Glórias, dias de glórias que o Vasco vivia e colecionava títulos. E hoje, a triste realidade. Vasco na Série B, pela quarta, pela quarta vez. E essa é a mais devastadora de todas. O Vasco está a 5 pontos do G4 e em 11º lugar, com 10% de chance de se classificar. O Vasco tem 18 partidas e precisa fazer, parece que, 36 pontos para atingir a marcação mínima de quem se classifica em quarto, em quarto lugar na Série B. É uma tarefa difícil, já que o Vasco jogou 20 partidas até então e jogou um turno, que foram 19 jogos e o Vasco só conseguiu pontuar 28, só fez 28 pontos, é isso mesmo. E olha que, antes de começar o campeonato, eu tinha avisado que ia ser muito difícil e que, pela primeira vez na Série B, eu não via o Vasco subir com facilidade. E, infelizmente, mais uma vez, os meus prognósticos estão se concretizando e está muito difícil a classificação. O Lisca pediu reforços e essa diretoria, que é totalmente inerte, não faz nada. O Alexandre Pássaro, que contratou 10 jogadores no início da temporada, né? Cadê? Cadê agora os reforços que o Lisca tanto precisa? Enquanto isso, a gente vê outros clubes na Série B contratando jogadores. Será que é falta de dinheiro ou é falta de vergonha na cara dessa administração que é incompetente e não sabe fazer nada? Nada de bom. Sempre tem alguma atrapalhada. E agora, também, contratar para trazer mais refugos, é melhor não contratar ninguém. Deixe, então, como está, não é verdade? Porque trazer mais jogadores para ficar no estaleiro, como Michel, não dá. Não adianta. Seu Alexandre Pássaro, o senhor é um incompetente. Você não era nem para estar aí no comando do futebol do Vasco. Só que, acima de você, tem uma pessoa que é mais incompetente ainda, que se chama Jorge Salgado, que é o presidente subjúdice do Clube de Regatas Vasco da Gama. E ainda, a gente teve que aturar no início do ano. Aliás, no final do ano, foi logo que depois saiu aquela sentença esdrúxula do TJ, a gente viu aquela reunião na qual estava o primeiro VP e o segundo VP. E o primeiro VP, o seu Carlos Osório, disse que essa era, talvez, a melhor administração da Série A e que Jorge Salgado conhecia futebol. Jorge Salgado conhece o Vasco. E Jorge Salgado está a um telefonema de qualquer clube do mundo. Cadê? 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 Cadê o dinheiro? Cadê os 70 milhões? Cadê o aporte financeiro? Cadê tudo? Vocês não têm competência para nada. Fizeram sete meses ontem aqui no comando do clube. Cadê o patrocínio? Cadê? Nenhum. Zero. Vasco mais alegria? O que mais? Nada, né? Mais nada. Vocês são os incompetentes. Vocês não têm capacidade para gerar nada. O Vasco, na mão de vocês, é um Vasco morto, inerte. E vocês estão acabando, sim, com o clube. E era para isso que vocês queriam entrar? Então, se deem por satisfeitos que vocês estão quase conseguindo esse objetivo. Mas a gente sabe que agora está para vir aí um novo julgamento. E se tudo correr como a gente espera, vocês vão sair rápido. E não voltam mais. Porque o verdadeiro presidente está para chegar, está para assumir o cargo que ele já deveria ter assumido há tempos. E que vocês lutaram tanto. Cadê o dinheiro? Agora estão preocupados com o ato trabalhista? Com o REF? Problema de vocês. Se virem. Arrumem dinheiro. E paguem. E contratem. Porque outros clubes na Série B estão contratando. E o Vasco não está contratando. O Vasco ficou uma semana treinando. Está treinando ainda. Porque ainda tem mais dois dias para treinar. Para o jogo que é domingo. E a gente espera para ver como vai ser a atuação do time contra a Ponte Preta. Se o Vasco perder, meu amigo. Um abraço. Vai ficar na Série B. Porque o Vasco agora tem 18 jogos. Tem menos duas rodadas para entrar no G4. Ou seja, são 16 partidas. E segundo o matemático, das 16 partidas o Vasco tem que vencer 12. Das 19 partidas que o Vasco jogou no primeiro turno, o Vasco venceu 8, empatou 3 e perdeu 8. Aí agora você acha que contando agora 18 jogos, porque já jogou uma partida do segundo turno, a gente vai conseguir vencer 12. Difícil, né? Difícil. Além de uma campanha ridícula em que o Vasco em 20 jogos fez 23 gols e sofreu 23 gols na Série B. Aí é 12 para a Mamute. Bem, minha gente, comenta aí o que você acha de tudo isso, dessa situação lamentável que o Vasco está. Já deu para o pássaro voar? Já, né? E para a diretoria também. Comenta aí para a gente depois debater. No Radar Vasco ainda vai ficando por aqui. E a gente se vê a qualquer momento. Um forte abraço para você. Valeu! E a gente se vê o que você acha 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 que você